Tchau galera, tudo bem? Galera, eu estou aqui apresentando para vocês o incrível trabalho do meu amigo Wellington Rodrigues. Gente, ele faz esse trabalho incrível com piso de porcelanato líquido, que é a coisa mais sensacional que eu já vi nos últimos tempos. Ele fez esse trabalho aqui na casa da minha tia e ficou uma coisa incrível, você fica com a sala ou o cômodo que você desejar completamente liso, é uma coisa sensacional. Esse aqui é totalmente branco e é liso. Gente, esse acabamento 3D, ele fica perfeito para qualquer tipo de tema, entendeu? Não precisa ser só rosas, você pode fazer num quarto de um menino também e colocar super heróis ou o que seja, gente. Fica muito legal, muito legal mesmo. Sem contar que ele não tem fissuras, então o piso é totalmente liso, sem nenhuma aresta. É muito legal, muito show de bola e vale a pena, vale super a pena. Entre em contato, galera. Mas você também tem a opção de escolher pelo piso de porcelanato em 3D, que é a coisa mais linda do mundo. Olha esses detalhes, gente. Essas rosas, essas borboletas assim, para um... Que seja, um escritório, um salão de beleza, que coisa incrível, não é verdade, gente? E é muito bacana. O serviço dele é exclusivo no Brasil, gente. Muito, muitas poucas pessoas sabem que existe esse tipo de trabalho aqui no Brasil. E aqui no Rio, principalmente, ele vai ser o único, entendeu? Ele é praticamente a única pessoa que faz esse tipo de trabalho de porcelanato líquido aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo já existe algum tipo de trabalho parecido, mas aqui no Rio é exclusivo. Então, gente, para entrar em contato com ele, eu vou deixar o contato dele aqui abaixo, nos comentários e na descrição do vídeo, beleza? Wellington Rodrigues da Silva.